O que é que chegou ao seu sonho? A bruxa E o que ela fazia? A gente fazia E quem te salvou da bruxa? O que é que a bruxa fazia para você? Choque Ela te dava choque? O olho dela O olho dela soltava choque? Sim E a mamãe fez o que no seu sonho? Bati na cabeça da bruxa Com o que? Com o pau Com o pau? Bati na cabeça da bruxa? Sim Eu acordei Bati na cabeça da bruxa